Olá meu povo, estou aqui na fazenda Uberaba para quem não conhece a fazenda doutor Fernando Brasileiro pessoa maravilhosa meu pai trabalhou aqui na construção dessa fazenda essas pais aqui meu pai que feio e vocês sabem quando eu falo a verdade é verdade, vou contar uma história para vocês direito o nome do papai é Severino Frutuoso Frutuoso aí colocaram apelido de papai, vocês sabem que eu não gosto de apelido apelido é negócio de gente safado eu não gosto de apelido, é negócio de gente safado aí colocaram apelido de papai Severino Frutuoso, vê que miséria Severino Frutuoso e eu queria saber por que a história de Severino Frutuoso de papai olha o que acontece o que acontece é que papai antes de casar com mamãe escuta bem direto a história antes de casar com mamãe papai arranjou uma namorada papai achava que a namorada era virgem vê só que a namorada do papai, o nome dela era Constantina Constantina tinha trepado com fazendeiro, com vaqueiro, com prendeiro, com carpinteiro, com macinheiro da cidade aí ficou aquela boninha, pode para lá, pode para cá aí papai doido inventou de ir namorar com Constantina a Constantina deixou para a mãe dela e fez assim, mãinha e Severino não quer casar comigo aí a mãe dela fez, casa e Constantina ela fez, não, que eu disse para Severino que eu era virgem, eu não sou virgem mais não já furei com todo mundo aqui e quem chegou na cidade de ontem já chegou marcando para me comer aí a mãe fez assim, meu Deus do céu já que minha filha puxou eu digo, puxou a quebra da mãe aí ficou aí Severino marcou aí a mãe fez assim, fala um negócio você vai colocar 200 gamas de poiva no tabaco na hora que Severino vir com a pitocadora que passar rolo em você vai dar o pipoco, tofo aí você diz que foi o cabaço aí ela fez assim, manhã e quebra a velha rapariga fez assim oxe, teu pai quebou um coco babão to casado com ele até hoje vê, que desgraça tá vendo que só dá para cá aí a menina fez assim mas eu comi esse povo todo da cidade eu acho que 200 gamas de poiva não dá não a menina comprou um fã de leite de cheirinho e eu vou dizer o negócio, foi paleta tampada em cima comprou 5 horas da tarde estava ela uma coxa de poiva soca uma coxa de poiva soca aqui socando com um cabo de vassoura uma poiva de poiva soca uma poiva de poiva soca 7 horas dela terminou de rapar o resto com uma culé de chá aí deu uma aguada com querosene vem que desgraça aí ficou meu filho papai chegou na casa dela de 8 horas da noite papai apareceu o Tonho Fagundes alto, forte peito cabeludo papai entrou e falou Constantina, onde é que tu está? ela fez entre se virino e não acenda a luz papai entrou adivinha o desmantelo aí papai tu está onde? ela fez eu estou aqui aí papai fez nesse morro ela fez papai se agraçou papai se agarrou com o Constantino e tomalizar tomalizar e isso deu 10 horas 11 horas da noite meia noite uma hora da manhã quando papai encaixou a manhã com pipoca pum no meio do mundo papai foi parar no canto da parede do chibiu de Constantina voava as últimas lavaredes parecia um vulcão papai do canto da parede todo turriscado o peito de papai parecia fábrica de mola de esquina veio que descafe aí papai olhou e fez e fez Sibirina que bexiga foi isso Constantina aí ela fez ô Sibiu e não foi o meu cabaço aí papai fez assim ô Constantina pela misericórdia por tudo que é mais sagrado por minha nossa senhora São Luguinho São Tontão São Pedro Cosme Damião esse cabaço vota ela fez votar não quando te peda o cabaço cabaço não vota mais não por quê? aí papai fez assim porque na hora do pipoco meu cunhão foi junto véi que desgraça papai morreu com 49 anos com o apelo de papai Sibirina faz um ovo eu vim saber ó dessa história Jesus sempre casou com papai a gente tá mas papai fez é de quatro com ovo só diga aí então tá aqui na política papai que é o candidato a vereador papai dizia tô aqui no palanque defendendo o meu povo sai de casa com ovo só eu digo meu Deus do céu é pegado no pé do papai e apelido quando ele pega é a desgrava só o Deus da casa meu Deus do céu tá vendo papai sofreu de apelido até hoje eu sofro com porra de apelido porque eu criava galo aí um galo bateu que eu fiquei cego do outro olho galo cego do outro olho aí ficou essa putaria ficou muito puto apelido é negócio gente safado a turma dica é bully bully bula uma porra bula quando ela deu um tapa é uma calma aí não deu uma tapa no cara por que né porque é apelido apelido é negócio de safado é por isso que eu falo a verdade que eu falo a verdade